Música Debate e mediação marcaram a abertura da exposição A Presença da Matéria, do artista Leandro Serpa, na Galeria de Arte do Sesc. A mostra é formada por 15 monotipias, em telas com dimensões variadas. A monotipia é uma técnica de impressão. O artista catarinense apresenta ao público a série com obras datadas de 2018, nas quais explora pigmentos naturais, tingidores, cera e cola sobre lona crua. Consideradas por Leandro Serpa como peças de uma pesquisa em acontecimento, as monotipias extraem particularidades dos pigmentos que fixam sobre a superfície do suporte, por meio da busca incansável de uma marca, textura e cor própria. A Galeria de Arte do Sesc fica na rua Senador Hollenberg, número 301, bairro São José, e está aberta de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, com entrada gratuita. Música